Olá pessoal, meu nome é Jackson e seja bem-vindo ao canal África sem Taboos. Hoje vou fazer uma entrevista e vou mostrar como é vendido o carvão vegetal cá em Moçambique, cá onde as pessoas fazem a produção. Para já, eu peço que se inscreva, ative o sininho de notificações, comentários, ative sempre, comente os meus vídeos, por favor, para poder me ajudar a crescer este canal. Desde já, aquelas as pessoas que vendem e que carregam o carvão até seguir a pessoa até na sua própria casa, então é assim como as pessoas vendem cá. Espero que vocês gostem dessa entrevista, qualquer coisa, muita, comente aí embaixo, deixe o seu comentário acerca deste assunto. Para já, vamos a isso. Tchau. 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 Você tem os caravão que está prontas e afastas vão ali porque você tem os caravão. Sistema! Muito obrigado! Não sei o que é, mas é isso! Quanto está este caravão? 30! Deu a한다! mesmo assim este carvão de 20 metros de caixa que é uma pouca quantidade, vocês também carregam? Muito obrigado. Como vocês ouviram, é uma questão de lamentar onde as pessoas estão aqui a se lamentar acerca do comportamento de certos compradores. Então pessoal, é isso aí que vocês acabaram vendo. Aqui as pessoas que vendem o carvão é uma história muito triste, muito triste mesmo. Como vocês acompanharam, eu acabei entrevistando estas pessoas. Essas pessoas percorrem uma média de 30 a 40 quilômetros para poder alcançar um mercado de venda do carvão. O que não é fácil. Já imaginou uma distância dessas para simplesmente vender um saco que está por aí 150 a 120. As pessoas também, os clientes neste caso, reclamam dos preços. Os próprios vendedores já ouviram como estava nessa entrevista. Disse que primeiramente faziam a 250 metros de caixa, mas agora acabaram diminuindo porque a procura daquele produto era menor. As pessoas já preferiam usar a lenha para poder ver os seus alimentos. Por isso que as pessoas, os vendedores, optaram em diminuir os preços para poder vender a 150. Pelo menos dessa forma, as pessoas já poderiam adquirir. E como vocês já viram, o sofrimento é demais. Porque são essas pessoas que os clientes, depois que chegam naquele local, já pedem para que os vendedores carreguem o carvão para até as suas casas. Ou sem se importar com a distância. Isso não quer dizer que os clientes vão ter que pagar. Não. Não vão pagar por carregar. Isso não se faz. Mas, simplesmente, por exemplo, a pessoa paga 20 metros de caixa para carregar-se, para comprar 20 metros de caixa o carvão. Então, a pessoa exige que a pessoa que vendeu, carregue o carvão para até a sua casa. Não importa a distância. Mesmo se é de 5 km, 10 km, o vendedor vai ter que te acompanhar até na sua casa. Então, essa foi a reportagem de hoje. Essa foi a história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, peço de curta, se inscreva no canal. Qualquer coisa, estou aqui. Comenta aí embaixo. Um forte abraço. Educando. Na Sala Pomar Agora, estamos comenta aqui. Calma. Boa noite. Você está aqui? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto